ok é o cripto de hoje é que um doce roubou um chapéu do cara que mentira não é mentira por que você está usando um chapéu que tem o meu nome é que eu tinha comprado um chapéu hoje de manhã aí por que você está suando para não tem um carro então eu vou ter que usar o carro do juiz é mas que se pere assim você em verdade que se pere mas por que por que cara porque eu fiz isso porque eu quis porque eu queria porque deu vontade horas quando você faz uma coisa na vontade né tá